Mas não vamos chegar lá, em nome de Jesus Pai, é tão difícil a caminhada Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar Deus, muitos tentaram me parar Com palavras que machucam o coração Mas eu sei que foi o Senhor que me chamou E ninguém vai poder me calar Vou honrar a minha vocação Não vou deixar o inimigo me vencer Eu vou lutar, eu vou lutar Não vou desistir Tem pedras e espinhos no caminho Aonde eu vou passar? Eu vou lutar Não vou desistir A caminhada é muito longa Mas eu vou conseguir Até o fim Aleluia Bendito seja o nome do Senhor A pedra e as espinhas estão no caminho Mas fica perto, você vai atravessar Você vai passar do outro lado E vai cantar o íntimo da vitória Aleluia Bendito seja o Deus Deus É tão difícil suportar Aleluia Com inveja, calúnia ou perseguição Aleluia Muitos tentaram me parar Com palavras que machucam o coração Mas eu sei Que foi o Senhor que me escolheu E ninguém vai poder me calar Vou honrar a minha vocação Não vou deixar O inimigo me vencer Eu vou lutar Eu vou lutar Não vou desistir Tem pedras e espinhos no caminho Aonde eu vou passar? Eu vou lutar Não vou desistir A caminhada é muito longa Mas eu vou conseguir Até o fim Eu vou lutar Não vou desistir Tem pedras e espinhos no caminho Aonde eu vou passar? Eu vou lutar Não vou desistir A caminhada é muito longa Mas eu vou conseguir Até o fim Você que pode Aplausos Jesus nessa noite